Fala cantores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Paulo, professor de canto e técnica vocal na Escola Canta Brasil. Hoje vou passar uma dica para vocês, para vocês que amam cantar ou têm um sonho de aprender a cantar, que é sobre respiração diafragmática. Muitas pessoas cantam utilizando músculo diafragmático e acabam forçando demais a sua laringe e ficam com aquele aspecto de aspecto de sofrimento, sabe? Aquele ar comprimido. Então hoje vou passar para vocês um exercício e uma aplicação para que vocês consigam aplicar na canção de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Vai ser assim. Músculo diafragmático. Toda vez que a gente for inspirar, a gente tem que lembrar que a gente não pode levantar os nossos ombros. O porquê? Porque essa seria a respiração clavicular, respiração vital que a gente faz ao decorrer do dia. Não sei se você já correu, já tomou um susto, aí quando você vai fazer aquela respiração, assim, humm, essa é a respiração clavicular. Quando a gente pensa em canto, a gente faz a respiração abdominal ou mais conhecida como diafragmática, tá? Diafragma nada mais é do que um músculo que ele divide a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Então ele fica justamente nessa aqui onde o pessoal chama de boca do estômago. Então é um músculo que parece um guarda-chuva. Enquanto a gente inspira, utilizando ele, ele desce, empurrando os órgãos do abdômen para frente e por isso que a gente fica com a barriga um pouco avantajada. Certo? Então vamos ficar de lado para vocês perceberem melhor. Soltei todo o ar. Diafragmático. Clavicular. Diafragmática. Certo? Então o primeiro exercício que a gente vai fazer é justamente isso. Quando a gente for inspirar, a gente joga o nosso abdômen para frente. Gente, imagine uma barriga de grávida, tá? Você solta todo o ar. Inspirou. Vai ficar um pouquinho avantajado no início, tá? E na hora que você for emitir o som, pode ser um som de S, aí você vai forçar o seu abdômen para dentro. Quando a gente joga o abdômen para dentro, o músculo diafragmático sobe, o mesmo encosta no pulmão e o pulmão espere o ar que passa pela traqueia, a laringe, encontra as cordas vocais, elas vibram e assim se formam o som. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício. Vamos fazer com um tom razoável. Então vamos lá. Sol. Inspirei. Não se preocupe se ficar meu tremulo na sua voz, tá? Ficar Beleza? Primeiro a gente vai exercitar a musculatura. Depois eu passo um exercício para que você mantenha esse tom. Vamos lá. Conseguiu fazer? Mais uma vez. Ficou legal? Vamos aumentar um tom. Então inspirei. Corpo reto. Inspirei. Beleza? Esse é o primeiro exercício básico. Para que você não venha ficar com a voz muito forçada, tipo aaaah, o que a gente faz? Libere o ar aos poucos. Porque o ar, se eu faço ele com muita força, ele vai vir fazer essa pressão. Aaaah. Se eu solto de pouco em pouco. Aaaah. Eu consigo controlar, tá? Então eu preciso controlar esse fluxo aéreo. Se eu consigo controlar, eu consigo dominar a minha voz. Porque a voz nada mais é do que o ar que sai por dentro. Certo? Quando o ar encontra as pegas vocais. As pegas vocais, elas vibram. Surge o som. Então se eu não conseguir controlar esse fluxo que vem de dentro, eu não vou conseguir dominar a minha voz. Beleza? Agora vamos lá no primeiro exercício, para a gente treinar. Fazendo o tom de som novamente. Então vamos fazer assim, ó. Inspirei. Aaaah. 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 Ficar um pouquinho de pé para vocês verem se zonas aem. Se zonas aem melhor. Então vamos lá. Fiz a matriade de sol. Sol, si, ré, si, sol. Tom. Aaaah. Aaaah. De novo. Aaaah. Aaaah. Então vai dar esse som de push. Aaaah. Aaaah. Exercício muito básico, para que a gente venha conseguir trabalhar. Beleza? Uma dica interessante é você, se você tiver um aplicativo como um metrônomo, ou então você coloca no Google. Metrônomo. Aí você coloca uma velocidade ali de 70 batidas por segundo. Então vamos lá. Vamos assistir essa bateria aqui, para vocês entenderem mais ou menos. É só baixar o tempo dela. 70 batidas. Então vamos fazer, ó. 80 batidas. Aaaaah. 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 Respirou. Aaaaah. 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 Conseguiu fazer? Maravilha! Vamos aumentar 10. Aaaaah. 80 batida. Aaaaah. Beleza, mais dez, vamos para a noventa, respirou, de novo, maravilha, para toda vez que você for cantar qualquer frase de uma canção, toda vez que você for cantar, lembre-se de comprimir um pouco mais o seu abdômen, lógico, quando você começar a fazer esse exercício, você vai sentir um pouco de incômodo, mas é normal, porque é musculatura, então imagine, quando a gente inspira, o músculo de pragmática desce, na hora que a gente vai expirar, jogar o ar para fora, ele vai subir, então ele vai ficar nesse movimento, tá, então, Beleza? Então imagine, vamos pegar uma pequena frase de uma canção, um mocinho, um pagode, aquela música fulminante, a gente pode fazer um exemplo, vamos lá, de novo, inspirei, aí você vem e me deu proteção, você viu o meu diafragma? Eu comprimindo ele, aí você vem e me deu proteção, beleza? Esse é um exercício muito simples, quanto mais a gente trabalhar, mais dinamismo e mais eficácia a gente vai treinar no nosso músculo de pragmática, beleza? Então continue trabalhando, continue treinando, e nos próximos tutoriais eu vou passar para você uma música inteira, umas aplicações de técnicas, beleza? Então essa foi a dica do dia, sobre o músculo de pragmática, nos próximos tutoriais eu explico mais coisas para vocês, maravilha? Deus abençoe!